Estou trancado no quarto, liguei o ventilador Velocidade no três, pra ver se leva essa dor Ontem fui um trapista, hoje só falo de amor Dei tantos aços pra ela que o coração congelou A sangue! Sangue! Aê, vendo gritar assim ó Toma a botada novinha porque passa alisante O que vocês querem ver? Sangue! Toma a botada novinha porque passa alisante O que vocês querem ver? Sangue! Aê, 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 aê Trutão, eu faço a rima agora nessa levada Vou te mostrar meu truta que eu faço a improvisada Sabe por que a camisa é da marginal moleque É porque o que eu vim e manda é marginal no boomback Mas eu vou te explicar, sabe que é que é pra plateia Só que quando eu tô vivo cê é segundo poucas ideias Aê, trutão, isso cê vai tendendo Sinceramente, sabe, eu tô desenvolvendo Sabe por que meu truta, essa é a queda Que eu te dei o verso do Pederno e na batalha toma pica de pedra Aê, truta, eu vou fazendo Rima que é boa, eu tô envolvendo Sabe por que meu truta agora eu dou um show Eu sou tipo o Predela pra te matar, precisa só meu flow Aê, truta, cê já não pode Sinceramente, sabe que agora é na moral Só que na verdade eu sou o Predela, cê é o Nog E não vai me ganhar na batalha citando doença sexual Mata ele Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Sem sífilis, hein, sem sífilis Vai que vai Mas se dois MC vão cair no bug bug, o que cês querem ver? Sangue! Mas se dois MC vão cair no bug bug, o que vocês vão ver? Sangue! Na moral, aqui cê tá sozinho Passualizante que é do funk, cê gosta de Rodolfinho E tá bom, gente, agora Cê sabe que na rima dessa agora, cê sabe que não demora Eu sou o Predela, sou o Nog, tá contigo Lost, na ilha do perigo, perdido Aê, independente mesmo Porque cê sabe agora, na sua rima, você vai pensar pequeno Essa é a diferença da batida O que cê faz só de lição, eu levo como a minha vida Pra te mostrar que a sua missão falha é minha cumprida Enquanto cê sinta Predela, eu só sinto o MC da Aê, aê, continua Porque a saga vai fazer daqui na rua Cê tá ligado, que é bom seguir sem trela Sem MC do que é na batalha Sem padalho, o que é Predela? Vamos lá Barulho para as rimas do Kelvin Reveal Recomece, filho Joguei o meu fulano, geral Vamos lá Quero ver matar ele Ei, quero ver matar ele Ei, quero ver matar ele Ei, 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 ei Quero ver matar ele Ei, quero ver matar ele Ei, 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 ei O que? 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 O Mais palmas pro Bartô aí, família De verdade, mano Gratidão, irmão Cê é maldade, cê é foda Ei, é terceiro round Mano, a gente tava sentindo muita falta disso, mano Porque, velho De coração, mano, não é fácil soltar a voz, mano Os MC se esforçam ao máximo, a gente também Então, mano, vamos dar o melhor de si agora, tá ligado? Vocês vão ter que acompanhar agora a altura do microfone Vocês vão ter que gritar igual o Mike, tá ligado, mano? Vamos aqui, vamos Eu quero, eu quero É disso que eu tô falando, danadizinho Tudo dois, hein? Ei, ei Ei Tira a fuma pra cima Vamos lá Todo mundo, todo mundo, todo mundo aí Rap nacional, rap nacional Respeito pela rua é o princípio fundamental Rap nacional Rap nacional Respeito pela rua é o princípio fundamental O mais engraçado é que você é contraditório Sabe que rimando agora eu causo seu velório Sabe por que eu rimo nessa batida Primeiro falar que eu não sinto eu mesmo e depois falar que eu MC É, entendeu assim que vai, que tem que ser no seu pensamento pra nele próprio que você cai Cê é Dora Aventureira Cê é Dora Aventureira já se viu Difícil na cidade ter maturidade e não ser infantil Aê, cala sua boca truta Sinceramente rimando sabe que você é opaco Na verdade de Dora Aventureira Cê é estômico, leão dourado e eu planeta dos macacos Ah, problema é seu, não seu primo Eu sou opaco, mas a luz é pros iluminados Não pra quem ilumina Então, independente, não adianto É planeta dos macacos, César é do Espírito Santo Não vai pro iluminado e nem pra quem ilumina Sinceramente sabe na vida eu não vou falhar Na verdade a luz de verdade É que Deus que escolhe a estrela que vai brilhar Ele citou o Prevella e depois falou do MC Mas já tá tranquilo, vou nessa improvisada Citou todo mundo no Freestyler Equivale, agora citou um refrão querendo fazer intercalada Aê, truta, isso não é só modalidade Sabe que rimando agora eu faço de verdade Sabe porque meu tio tá na moral no conteúdo Você tem que dar os créditos a quem que eu... Tudo bem, mas não se almeja Quer ser malandrão? Fala sério e não gadeja Aê, independente, já tem o dó Você tá cheio de marra, mas a verdade é uma só Vamos pra essa batalha! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Kelvin Refel! Refel, próxima fase Fala, 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 fala